Um grande susto na manhã desta terça-feira aqui na capital. A nossa equipe está agora na quadra 604 Sul, em um laboratório aqui da capital, onde uma mulher acabou se desentendendo com o veículo, vamos dizer assim, ela acabou se confundindo com as marchas e acabou invadindo toda a recepção desse laboratório aqui na região sul de Palmas. Nós estamos aqui neste momento agora, acompanhando o trabalho dos funcionários do laboratório, que neste momento estão aqui fechando a fachada, já retiraram vidros quebrados, estão fazendo a limpeza. A informação que a nossa equipe recebeu é que esse acidente aconteceu por volta das 7h30 da manhã, momento em que muitas pessoas se deslocam até aqui para realizar exames, exames de sangue, que são feitos logo no início da manhã. Aparentemente, essa mulher era cliente aqui do laboratório, estava para fazer consulta e na hora de sair, acabou se confundindo com as marchas e acelerando de frente à fachada do laboratório. Muitas pessoas que vêm até aqui ainda durante a manhã são pegas de surpresa com essa situação. Eu estou aqui com a Mariana, que ela passou por aqui e se disse que ficou muito assustada com o que viu, né Mariana? Sim, eu fiquei. É uma coisa assim, não é comum acontecer, mas eu me assustei. Porque do nada você vê um carro dentro de uma loja... Você estava me falando que você tem um carro automático também e justamente essa questão de confundir as marchas, é muito fácil para confundir, é isso? É fácil porque o freio fica próximo do acelerador, né? Então, em qualquer momento você pode trocar. Neste momento aqui pelo chão, a gente consegue ver os vidros aí quebrados por causa desse incidente que aconteceu. Felizmente, apesar da grande quantidade de pessoas que estavam na recepção no momento desse acidente, ninguém ficou ferida. Nós temos a informação aí de que a proprietária desse veículo foi socorrida, foi atendida, mas nada, não teve nenhum ferimento aí grave até o momento. Os funcionários continuam aí tentando fazer a limpeza, fechando aqui o máximo que é possível para tentar aí fazer o conserto da fachada do laboratório o mais rápido possível. Neste momento a gente acompanha o carro sendo retirado aí de dentro do laboratório com certa dificuldade, porque mostra para a gente ali embaixo, Salomão, existe uma espécie de bloqueio ali na pista, uma espécie de meio fio que foi feito em cima justamente para evitar avanços sobre a fachada aí do laboratório, mas nem isso conseguiu impedir o veículo de avançar. Agora mesmo para sair, existe uma certa dificuldade justamente para manobrar e tentar evitar aí esse obstáculo em cima da calçada. Vamos ver como que vai ser essa situação aí agora? Estão tentando retirar o veículo, que não teve muitos danos, né? A gente acompanha aí essa situação agora, esse veículo que tinha avançado sobre a fachada aqui desse laboratório na região sul de Palmas. A gente acompanha aí! A CIDADE NO BRASIL